E aí pessoal, hoje vamos conhecer o Jardim Mosteiro, aqui em Ribeirão Preto. Eu sou José Nobre e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto, caminhando ou dirigindo. E hoje a gente está fazendo um passeio. Hoje o nosso passeio é dirigido. Vamos entrar aqui na rua Hermínio Morandini. E vamos subir até chegar ali na Avenida Capitão Salomão. Depois a gente vai voltar na rua Freio Santo. Vamos subir a rua Veiga Miranda. Depois a gente vai entrar na Avenida Capitão Salomão. E vamos pegar a Avenida Mera Júnior. E vamos terminar o nosso passeio no mesmo ponto ali onde a gente começou. Sejam todos bem-vindos aos nossos inscritos e a quem está chegando agora no nosso canal. Hoje, pessoal, é dia 20 de agosto de 2022. É um sábado. E agora são 9 e 10 da manhã. E estamos fazendo este passeio por sugestão de mais um inscrito. A Vera pediu para mostrar o local que é onde ela morou há alguns anos. Ali na rua Freio Santo. Próximo à rua João Bim. E você que está chegando agora no nosso canal e gostar desse tipo de conteúdo, caminhando ou dirigindo pela cidade, se inscreva no nosso canal também. Ative as notificações para receber os próximos vídeos. Deixem sugestões de caminhos ou lugares que vocês gostariam de ver. E a gente vai tentar, aos poucos, atendendo a esses pedidos. Aqui agora a gente chegou na Avenida Capitão Solomão. Aqui próximo ao Morro de São Beto. Aqui do lado esquerdo é o Parque Mouro de São Beto. É onde fica ali o Teatro Municipal. E a gente vai descer agora a rua Freio Santo. Acompanhe esse nosso trajeto através do mapa, que está na descrição e também pelos capítulos do vídeo. E vejam também outros vídeos no nosso canal, através das playlists. Temos playlists caminhando, temos playlists dirigindo e separado por regiões. Aqui na rua Freio Santo, a gente vai chegar ali no próximo semáforo. O semáforo, onde tem, na verdade, cinco esquinas. É um local bastante interessante, que tem aqui o semáforo de três tempos. E tem aqui o cruzamento das ruas, que formam cinco esquinas. Aqui o Jardim Mosteiro tem esse nome, porque antigamente tinha o Mosteiro de São Beto, que fica ali no Morro de São Beto. E não está mais ali. Agora esse mosteiro funciona onde fica a Igreja Santo Antônio, lá no bairro Campos Elíseos. Agora vamos cruzar aqui. Aqui tem o cruzamento das ruas Freio Santo, Rua Jombim, ali a Rua Patrocínio também. Agora aqui a gente está cruzando com a Rua Tereza Cristina. Ela vai terminar ali na Avenida Meira Júnior. E depois ela tem um... A atreza Cristina, ela vai também, depois da Meira Júnior, lá no bairro de Ardipolistano. Essa daqui é a Rua José de Alencar. Ela termina aqui na Rua Hermine Morandini. E aqui a gente vai cruzar com a Rua Pernambuco. A Rua Pernambuco vai terminar à direita ali no semáforo onde a gente começou o nosso passeio. Agora aqui para baixo, a Prefeitura não terminou de fazer essa rua. Se fosse reto, a gente cruzaria com a Avenida Meira Júnior. Desculpa, Meira Júnior não, com a Avenida Pascual e Neck. A gente cruzaria ali o... o córrego tanquinho. Agora aqui a gente vai... chegar aqui na Rua Veiga Miranda. Aqui do lado direito funciona uma escolinha de futebol do Meninos da Vila, que é do Santos Futebol Clube. Já revelou bastante jogadores. Um dos últimos que eu me lembro é aquele lateral esquerdo da seleção brasileira. O Renan Lodi começou nessa escolinha do Santos aqui que a gente acabou de passar. Ele começou aqui e os olheiros viram que ele é um bom jogador e levaram para o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense foi para o Atlético de Madrid e seleção brasileira. Diga aí de onde vocês estão acompanhando este vídeo. Se vocês conhecem aqui essa região. Aqui do lado direito Já faz parte Da Vila Tamandaré Já fizemos vídeo passando por ali também Agora essa aqui é a rua Patrocínio Aqui à direita Ela vai cruzar Com a Avenida da Saudade Lá nos Campos Elíseos e vai terminar Lá na Avenida Costa e Silva E essa rua que a gente está cruzando É a João Bim Que é a rua mais movimentada Aqui dessa região Em horário de pico É preciso muita atenção Para passar por aqui Aqui agora a gente está na parte mais alta do bairro Pintar a pé aqui Só para um bocado Para subir esse último trecho aqui Da Da Veiga Miranda Aqui nesse último quarteirão da Veiga Miranda Tem Lado a lado Várias lojas maçônicas Aqui do lado direito Tem uma Duas Três Lojas maçônicas Aqui Nessa esquina Agora a gente vai Entrar aqui à esquerda Na Capitão Salomão Aqui na nossa frente É o Parque Mouro de São Bento E agora aqui a gente vai entrar À esquerda Vamos chegar ali na rotatória E vamos descer à Meira Júnior Aqui do lado direito É o antigo restaurante Porcada Que começou a ser demolido Com promessa De construir aqui um shopping A céu aberto Começaram a demolição Mas a obra está parada Eu nem Eu não sei falar Se essa obra Vai Ser concretizada Ou mudada de ideia E aqui a Praça da Bíblia Está passando por reformas E está sendo criado Corredor de ônibus E aqui na rotatória Está sendo construído Terminais de ônibus Já está quase terminando Agora aqui a gente vai entrar À direita Desse a Meira Júnior Ao lado aqui do Do viaduto a céu aberto Aliás Ao lado aqui do Túnel a céu aberto Aqui na Meira Júnior Está sendo construído O corredor de ônibus E já Essa parte que já foi Concluída E agora A faixa do ônibus É exclusiva Para o ônibus Quem passar por aqui Vai ser multado Na faixa do ônibus Do lado direito É o Jardim Paulistano É a Rua Patrocínio E aqui do lado direito É o outro trecho Da Rua Tereza Cristina E aqui Do lado direito É Rua Jombim E ela vai encontrar Lá na frente Com a Avenida Barão Do Bananal Agora a gente vai ter Que ir lá na frente No Na Fundação Edu Candado Para a gente retornar E terminar aqui No mesmo ponto Que a gente começou Porque devido a A obra aqui Do corredor de ônibus Vários retornos Que tinham à esquerda Aqui foram desativados E agora aqui Desse ponto Termina a Avenida Meira Júnior E agora aqui Começa a Avenida Pascoal e Neck E agora aqui A gente tem que ir Para a faixa da direita Para a gente poder Fazer a conversão Para a gente fazer O nosso retorno Aqui do lado direito É a Fundação Edu Candado E agora aqui A gente vai ter que Cruzar Para a gente retornar A direita Que vai pegar A Avenida Aqui do Junqueiro No sentido Da Avenida Da Saudade Já fizemos Os vídeos Passando por ali A gente vai entrar Na Pascoal e Neck Para a gente retornar O pessoal aqui está dando espaço Vamos entrar Pronto Agora aqui a gente está Novamente na Pascoal e Neck Pascoal e Neck Indo reto aqui Ela junta com a Meira Júnior Depois a Meira Júnior Termina Tem o viaduto Que passa sobre a Francisa Junqueira E depois do viaduto Aí vai ser A Avenida Independência Que lá também Tem corredor de ônibus Inclusive fizemos Um vídeo Caminhando por lá E agora a gente está Chegando aqui No ponto Que a gente começou Eu vou pedindo Para vocês Se gostaram do vídeo Curtam Compartilhem Se inscrevam E a gente se vê No próximo Amed Um abraço a todos E até mais Tchau, tchau 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 Tchau